E o domingo foi de decisão pela Copa da Construção. A TV Atalaia deu um show de cobertura. A partida foi transmitida pela TV e também pelo canal do YouTube. Em campo, um jogo disputado. O primeiro gol sai aos 15 minutos. Matheus abre o placar para o Novatec, que encerra o primeiro tempo em vantagem. O equilíbrio segue na segunda etapa. Após cobrança de lateral, Anderson Paulista marca um golaço e deixa tudo igual. Esse vale até replay. É, mas aos 20 minutos, Volninho recebe livre e sem goleiro. Foi só empurrar para a rede e comemorar. Fim de jogo, Novatec 2, ponto do aço 1. Novatec conquista o título da primeira edição da Copa da Construção de forma invicta. Fim de papo! Deu o Novatec campeão da Copa da Construção! Fui feliz ali, na tabela ali com o meu amigo cigano. Consegui abrir o placar e dar uma tranquilidade à equipe. E depois, sofremos um empate, mas a gente sabíamos que focados no jogo, com determinação e com a qualidade que nossa equipe tinha, a gente conseguiria fazer o segundo gol e sair daqui com esse tão sonhado título. Graças a Deus, tive a oportunidade na hora certa de fazer o gol. Juntamente com meus companheiros, que a gente nunca vai ser campeão só, é um grupo focado e estava decidido a ser campeão. Graças a Deus, pintou a oportunidade e novamente consegui fazer o gol da vitória com essa grande campeão, Novatec. A avaliação a melhor possível. O nosso propósito foi alcançado, que era promover a confraternização entre colaboradores, jogando e as famílias aqui assistindo durante oito rodadas. Dia 1º de outubro já teremos a Copa da Construção, edição 2, 2023. 1º de outubro já teremos a Copa da Construção, edição 2, 2023.